O governo de São Paulo liberou quase 6 milhões de reais para a contratação de serviços de monitoramento e combate a incêndios florestais com aeronaves. Os recursos vão auxiliar no enfrentamento das queimadas, que se agravam por conta das condições climáticas, com previsão de tempo seco, além de ventos e altas temperaturas que afetam as cidades do interior de São Paulo nos próximos dias. As aeronaves realizam trabalhos em regiões de difícil acesso por vias terrestres e são utilizadas para despejar água e conter as chamas, além de auxiliarem a monitorar e localizar focos de incêndio. Desde o último dia 23 de agosto, a situação se agravou no interior de São Paulo e o governo mantém próximo a Ribeirão Preto um gabinete de crise para reforçar o enfrentamento ao fogo. O número de focos de calor cresceu 386% entre janeiro e agosto deste ano, em comparação a 2023. Além disso, cerca de 8.049 propriedades rurais foram afetadas em 317 municípios. A Defesa Civil atualizou os focos e 10 cidades do interior paulista ainda estão em alerta de incêndio. De São Paulo, repórter Mariana Maneta.